Sabe aquele bolo com várias cores, com acabamento, alinhamento perfeito? Se você tem dificuldade com isso, é isso que eu vou estar te ensinando nesse vídeo hoje. Então fica até o final, que eu vou estar te ensinando aqui o passo a passo de como você está fazendo o alinhamento para que essas cores fiquem com acabamento perfeito. Bora lá! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Manu Carvalho do canal Manu Carvalho Confeitaria e hoje eu vim trazer aqui um bolo no tema bolo corpus para vocês. Vou estar utilizando as cores rosa, amarelo e azul da FAB. Já tenho aqui tudo separadinho e vou estar fazendo uma bordinha aqui dourada. Primeiramente, eu não trabalho com pré-camada, já vou começar sentando aqui para fazer a primeira cor. Primeiramente, vocês vão mapear quantas linhas vocês vão estar fazendo. Esse tipo de trabalho aqui é mais fácil você estar fazendo com a manga do que você vir pegar o chantilly e ir aplicando, porque você não vai ter o nível correto do distanciamento de um para outro você aplicando com a espátula. Porque a espátula não tem uma marcação tipo assim aqui, ó, o chantilly só vem até aqui. Não, você vai passando. Quanto mais você vai amassando, mais ele vai se espalhando e fica muito difícil de você conseguir manter a proporção correta. A primeira cor que eu vou estar utilizando nesse bolo é o rosa. Então, eu vou estar fazendo aqui o alinhamento. Por isso, é muito necessário que você utilize a manga de confeitar. Ou manga nova, ou você utiliza um bico para ficar tudo meio que na mesma proporção. Porque se você tiver um bico, um saco com um buraco muito grande e outro com um buraco pequeno, também vai dificultar aqui na hora do preenchimento. Então, bora lá para a primeira cor, que vai ser o rosa. Se você tiver dificuldade, tipo, em olhar e saber quantas tiras vai dar, mais ou menos, não tem noção, pega a régua e mede a altura do bolo e faz a divisão. Aqui eu vou estar colocando cinco tiras. Esse bolo, a cor do meio dele vai ser menor do que as demais. Então, no caso, o amarelo que eu vou estar utilizando aqui, a proporção dele vai ser menor. Eu só vou fazer com ele duas tiras. Acontece também de você, tipo, eu quero o bolo todo no mesmo nível. E eu quero uma cor que ressaia mais, uma cor que ressaia menos. Aí, aqui no caso, a que vai ressair menos é o amarelo. E agora eu vou fazer o preenchimento do restante do bolo todo em azul. Quando vocês distribuem o chantilly com o saco, facilita bastante também na hora do espatulado. Porque aqui, como eu sempre costumo fazer, né? Pego a espátula e venho passando de cima pra baixo. Aqui, com essas cores, se eu passar, vai misturar tudo uma na outra. Então, não posso fazer isso. Vou começar alisando aqui a parte de cima. Nivelando. Mantenha sempre um pano úmido ou então papel toalha a postos pra estar limpando sempre a espátula. Porque não pode estar sujendo uma cor na outra. A única coisa que vocês podem fazer aqui é um exemplo. Vou passar a espátula só aqui no rosa. Passei a espátula. Venho retiro. Limpo. Se eu quiser passar no amarelo, passo só a pontinha. Mas eu não vou fazer isso. Já vou vir direto com a espátula. Vou dar um alisamento e depois vou vir com a textura. É interessante que vocês sempre trabalhem com um pouco de chantilly a mais. Porque se vocês precisarem fazer correção aqui, já tem o chantilly tingido. Aqui eu vou fazer o preenchimento das falhas. Limpo. Limpo. Agora venho pra parte do amarelo. Limpo. 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 Vai sujar tudo. A parte que ficou falhada aqui, eu já vou vir logo com a textura. Porque às vezes, passando a textura, já resolve. Se ficar alguma vaga, aí eu vou pegar o chantilly da cor que tá com a vaga e venho fazendo o preenchimento. A espátula que eu vou tá utilizando hoje é a da Bluestar número 14, esse lado aqui. E olha o que eu falei pra vocês. Ao passar a espátula de textura, já corrigiu a falha que tinha no chantilly. Tá perfeito o golo. Aí eu vou falar, ah, esse marido babão. Então, assim, temos um golo todo nivelado. Veja que a proporção de baixo tá praticamente a mesma coisa de cima. O que tá mudando aqui um pouco mais é a parte do topo, né? Porque aí aparenta tá maior. Tem mais cor aqui em cima do que embaixo, mas tá basicamente a mesma proporção. E aí, o que foi que vocês acharam? Comenta aí pra gente saber, né, Manu? É super fácil fazer esse tipo de trabalho, né, gente? Outra dica que eu dou pra vocês é tá com o chantilly no ponto. Porque se o chantilly estiver mole, uma cor vai misturar na outra. Se o chantilly perder o ponto, vocês ficarem alisando aqui demais, não vai ficar nessa proporção aqui. Do jeito que eu fiz aqui. Aqui ele saiu assim porque está tudo no ponto. Seja lá o tamanho da proporção que eu fiz aqui das tiras e o chantilly também tá no ponto. Agora eu vou tá fazendo aqui as bordinhas, por isso que eu não reduzi. As bordinhas douradas. Outra coisa que eu posso tá dando uma dica pra vocês é sobre utilizar pó. Um exemplo. Eu tenho esse vasinho aqui que eu já tinha o pó dourado. Que eu já tinha utilizado em outro bolo. Eu deixo ele aqui armazenado, tipo, eu coloquei a solução, né? Então ela vai secar, vai evaporar e vai ficar só o pó. Então eu deixo esse vasinho aqui só pra isso. Eu posso tá pegando também o vasinho da bombinha e tá fazendo esse processo aqui. Só que pra fazer essa situação aqui é bom a base baixinha, né? Mais baixinha. Mas aqui vocês não perdem. Às vezes vocês colocam o pó e aí sobra e vocês pegam em lava e joga fora. Não precisa fazer isso. Só é guardar e deixar o pozinho ali pra reutilizar novamente. Que é bem simples. Você vem dando leves batidinhas. Tem gente que acha que é necessário colocar o bolo na geladeira pra fazer esse processo aqui. Porque não tem como triscar no chantilly que ele vai amassar todo, né, minha gente? Com o pincel macio, vocês vêm tocando devagarzinho. E ele não vai amassar e também tem que ter delicadeza, né, leveza na mão. E você que tá gostando das dicas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário como é que você tá achando e se possível compartilhar com o máximo número de pessoas que você puder. E o principal, deixar o like, né? O like, que é muito importante. E se você também quiser investir no canal, né? Temos aqui e-books, cursos, tudo bem acessível pra vocês adquirirem aí. Se ajudar e ajudar a gente também, né, Manu? Com certeza. Se capacitar, ter experiências com as nossas receitas. Que muitos alunos aí já compraram, já garantiram e aprovaram. E tão tendo sucesso. Então, se você tiver interesse, só entrar em contato com a gente, que a gente deixa aí na descrição. Tô finalizando aqui as bordas. Não tinha feito o aspiral em cima e agora vou fazer. É possível fazer depois disso daqui? É. Eu vou pegar aqui, ó, da ponta e vou chegando pro meio. Quando o chantilly tá na textura correta, observe que quase não melou a base do bolo. Então, agora, pra tá finalizando esse bolinho aqui, eu vou tá limpando a base e finalizando com o topo. Agora, pra finalizar, eu vou tá colocando o topo e já volto pra vocês. E você aí que tem interesse em saber quais foram as cores que eu utilizei, já já eu volto e falo pra vocês. E assim ficou o resultado do nosso bolo. As cores que eu utilizei foram azul, amarelo e rosa. Todos da Fab. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aí abaixo e até o próximo vídeo. Tchau!